Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, como vocês já viram aqui embaixo Comprei minha fórea Uuuuh, da Wish Estou super feliz, estou super curiosa Se vai valer a pena, gente Porque, fala aqui pra nós, gente Dá 800 reais, 700 reais Em uma fórea original Nem se eu fosse rica, gente Então eu comprei uma na Wish Custou muito, muito baratinho E eu vim mostrar aqui pra vocês Se realmente vale a pena vocês arriscar ou não Porque pelo preço, eu já vou logo dizendo Que valeu muito a pena arriscar Deixa eu pescar aqui pra vocês, gente O valor que eu paguei, gente, foi no valor de 32 reais, mais ou menos Na cotação do euro do dia O frete saiu por 5 euros Que dá 20 reais Então eu pensei, por que não vou arriscar? Porque eu sempre tive vontade, eu tô vendo todas as famosas Do YouTube fazendo vídeos Mas quando eu vou olhar o preço 800 reais, 700 reais, 600 reais As vezes mais simples Falei, não, não vou pagar Nem se eu fosse rica, eu pagaria Então eu vim na Wish e vim aqui Testar pra vocês Pra ver se realmente vale a pena vocês arriscar também Mas, gente, antes disso Eu vou pedir pra vocês, né Eu tô me arriscando Gastando tanto na Wish Então, o que eu mereço, né, gente Pelo menos um like Vai, senta a mão aí no like Pra o YouTube tá recomendando Meu vídeo para outras pessoas E o canal continuar crescendo Tá bom, meus amores? Então vamos lá Vamos fazer aqui um box, né, dela Já estou aqui toda preparada Com a tesoura Pra ver, gente Se vale a pena ou não É sério Eu fiquei tão, tão curiosa Eu queria logo abrir Mas eu esperei Pra abrir junto com vocês Olha Vem aqui nesse pacotinho De bolha Uma caixinha, gente Uma caixinha Cobertinha aqui Olha aqui o nome Fora eu Pra que, gente? Eu vou... Não Fala sério Porque eu vou pagar, gente Eu acho uma besteira Se eu ganhasse um original Pra estar divulgando meu canal, né É claro Que eu ia amar Mas eu pagar 800 reais Eu não pago, não Olha, gente Como é linda Deixa a câmera focar aqui É muito linda Pra quê? Não Deixa eu abrir aqui a caixinha Pra vocês Eu comprei nesse tom De rosinha Tem aqui a caixinha Né? Explicando aqui Como é que eu faço Tem essa coisinha aqui Que veio Que eu não sei o que que é Tem aqui O carregador Olha Aqui mostrando Como é que eu faço E Muito maciazinha, gente Coloca aqui O cabo aqui atrás Vou pôr ela Pra carregar E volta aqui Pra fazer a limpeza de pele Junto com vocês E eu vou ser super sincera Se presta ou não Que eu não quero que vocês Jogem 50 e poucos reais fora, né No lixo Eu comprei ela no dia 19 de outubro Chegou pra mim no dia 30 de outubro Então chegou super adiantada O que que eu vou fazer? Eu vou carregar ela aqui Vou carregar E vou fazer uma limpeza de pele Junto com vocês Pra ver se realmente vale a pena Então, gente Já botei aqui no meu banheiro Vamos fazer essa limpeza de pele Com a fora da Wish Olha, gente Ela já estava carregando Já coloquei pra carregar O cabo tá bem curtinho Eu queria mostrar pra vocês Quando ela está carregando Ela fica aparecendo no tom azul Assim, ó Fica piscando no tom azul E eu peguei esse adaptador Aqui do meu celular Do Samsung Então qualquer adaptador serve E lembra aquela pecinha Que eu falei pra vocês No início do vídeo Que eu não sabia Pra que que era Essa pecinha A gente coloca aqui, olha Nesse buraquinho Pra quando a gente for molhar, né Que a gente vai levar o rosto Que molha pra não entrar água Aí você encaixa aqui, ó Pronto Encaixadinha Tá vendo? Fechadinha Então não tem perigo de entrar água Vamos ver se está funcionando Olha Deixa eu virar aqui pra vocês Ó Isso Deixa eu focar aqui Aí, gente Tem aqui a Vibração Como é Os níveis Fraquinho Mais fraco Mais fraquinho Tá vendo? E pra aumentar também Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nossa É bem forte, gente Vocês não tem ideia Muito forte mesmo Aqui no meio Desliga Então assim Então assim Estou amando Estou adorando Já tô vendo que Funciona, né Agora eu vou lavar meu rosto Vou passar o sabonete, né Pro rosto E vamos começar a fazer Qualquer um, gente Eu tô pegando aqui Qualquer um Que eu já tinha Em casa Pra gente começar A fazer Essa limpeza Gente Se vocês quiserem Também pode Baixar O aplicativo Como eu não baixei Ainda Depois eu vou baixar E depois eu falo Pra vocês Como é que Se eles aceitam Se não aceitam Porque aqui Não é original Gente, é sério É muito bom A sensação É muito gostosa Baixando o aplicativo Você ver Que você vê Qual o movimento Que você tem que fazer Só que eu não baixei ainda Estou fazendo assim mesmo Ai, que delícia, gente Que delícia Deixa eu pôr um pouquinho Mais forte Eu faço Eu faço sempre Eu faço sempre um movimento Pra cima Sempre pra cima Principalmente aqui Na área dos olhos Muito bom, gente Na oral É sério Pelo valor Que eu paguei Vale muito a pena E quem que vai dar R$800 Em original Né? R$800 R$700 Só quem pode mesmo R$800 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 Bom, gente, depois de uns 10 minutinhos fazendo a massagem, eu vou tirar o sabão do rosto. Vou pegar aqui minha toalha. Tenho que desmanchar essas tranças. Ô, gente, só falta tempo. Essa semana eu desmanchar ela e cortar meu cabelo. Então, fiquem ligadinhas aí que vocês vão ver de cabelo curtinho que eu vou começar a me abecer novamente. Gente, é sério, assim, é o primeiro dia que eu tô passando. Então, eu não sei se vocês estão vendo muita diferença e também é a primeira vez que eu estou usando, né? Mas eu passando a mão, assim, eu já sinto meu rosto bem maciozinho, bem macio. Mas eu vou testar, vou ficar uma semana usando. E depois, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, eu passo um feedback falando se realmente eu senti alguma diferença na minha pele. Eu não tenho muita espinha. Eu tive muita espinha no início da gravidez, mas agora vocês estão vendo aqui, ó. Eu não tenho muita espinha. Mas eu tenho um escravinho aqui no nariz. Aqui também embaixo, ó. O que eu tenho também. Então, eu falo pra vocês se vale a pena comprar. Bom, de primeira mão pra mim vale a pena. Só não ia valer a pena se viesse quebrada, não estivesse funcionando. Aí sim, não valeria a pena. Mas, pra mim está valendo. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, gente, de curtir o vídeo. Curta o vídeo, que é muito importante aqui pro feedback do canal. Nosso canal continuar crescendo. Quero agradecer os mais de 20 mil inscritos já inscritos aqui no canal. Dizer que eu sou muito, muito grata por cada um de vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!